Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre os melhores horários para trabalhar. Ah, isso não se aplica só aqui em Curitiba, eu acho que qualquer cidade vai ter o mesmo movimento. Tá. Curitiba, qual o melhor horário para trabalhar? Primeiro eu vou falar do horário que eu trabalho. Eu trabalho das 5 até as 11 e meia-noite. No final de semana, na sexta-feira, eu estico até uma, uma e pouquinho da manhã, mas se o movimento tá bom. Quanto eu consigo tirar das 5 à meia-noite? Eu tiro 120, 140, 150, teve dia de eu tirar 200. Então, mais uma hora pela outra aí, coloquem 150 reais, beleza, piazada? Das 5 até uma meia-noite aí. Então nós vamos trabalhar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. É, 7 horas, média de 20 a uma hora, 150 reais no bolso. Outro horário que é bom para trabalhar, piazada, é das 5 da manhã até as 10 da manhã. Então, vai ser a galera que tá saindo pro trabalho, tá indo trabalhar, tá indo pra escola, tá indo pros lugares. Das 10 da manhã até as 5 da tarde, vão pra casa e durmam. Façam o que vocês quiserem, vão pra academia, fiquem com a família de vocês, limpa a casa, lava o carro, paga a conta no banco. Façam o que vocês quiserem, mas se vocês ficarem na Uber, vocês só vão se estressar. Por quê? É quando todos os outros motoristas querem trabalhar, beleza? Eles acordaram 7 e pouco, 8 horas da manhã. Ficaram online, vão ficar online das... Começando a 8 aí, ó. 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. Vão ficar online aí até umas 5, 6 horas da tarde aí, essa piazada. E depois vão entrar lá no Facebook e vão reclamar que o Uber não tá pagando nem a gasolina. Cara, é horário e demanda de passageiro, ponto. Cedo tem uma demanda maior, a tarde e a noite tem uma demanda maior. Durante o dia não tem uma demanda tão grande, mas é o horário que todos eles querem trabalhar. Então, piazada, se vocês querem ganhar dinheiro, vocês vão ter que fazer diferente da maioria aí. Não vão seguir a manada, não vão seguir o que todo mundo faz. Se vocês seguirem o que todo mundo faz, vocês vão ter os mesmos resultados, beleza, piazada? Então é isso aí. Melhor hora é pra pegar passageiro. Das 5 da manhã às 10 da manhã. Depois das 5 da tarde à meia-noite. 11 e pouco, meia-noite. 10 e pouco saem as faculdades ali, rola um movimento na cidade. Depois disso acaba. Podem ir pra casa dormir, que daí pra frente vocês só vão se incomodar na madrugada. Beleza, piazada? Tem gente que gosta de fazer madrugada? Tem. Mas a madrugada é foda, né, cara? Beleza, piazada? É isso aí. Se vocês querem resultado diferente, façam coisas diferentes. Vou falar sobre os meus ganhos de ontem, foi bem legal. E aí se vocês quiserem ser motoristas Ubers, não só aqui em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil aí. Já falei que o Uber funciona. Você pode dirigir em qualquer cidade. Tem o meu link aí embaixo de indicação. Se você quer ser entregador Uber Eats, tô na rua aí, tô vendo a galera, bastante gente aí de motinha, de bike, fazendo Uber Eats. Mesmo link pra cadastrar com o motorista, você cadastra no Uber Eats. Tem o meu link da 99 Pop de indicação também. Então, é isso aí, pesada. Tem minha página do Facebook, se quiserem conversar comigo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas é isso aí. Valeu, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.